Fala galera, Demis aqui pessoal para mais um vídeo e hoje temos o que? Dicas! Por aquilo que pareça rapaziada, muita gente esquipa boa parte do jogo para ir direto para os caças, para os aviões, enfim. Então hoje pessoal eu vou estar aqui dando não só dicas, mas meu ponto de vista especial para comandos, como disparar mísseis etc, que é isso uma coisa que tem sido muito perguntada a mim. E eu sempre respondo de uma maneira muito simples, porque cara, eu acho que isso é muito pessoal, sabe? O meu jeito de jogar nem sempre vai ser o melhor jeito para você jogar, você pode não se identificar e pode te atrapalhar. Mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é, tá? Hoje vamos começar com aviões de ataque ao solo, com mísseis de ataque ao solo e depois com mísseis de ataque a ar ar, tá? Vamos lançar aqui um teste flight com esse Su-25 e vamos embora, tá? Então aproveitando esse momento, agradecendo a todos os membros do canal, um vídeo direto e reto, sem muita edição, sem muito porte, é isso, beleza? Então, vamos embora. Mas agradeço aos membros do canal, valeu pela moral, ou se deve virar um membro do canal também, é muito importante você fazer isso, ajuda demais o nosso conteúdo e a mim mesmo também, tá? É um apoio bacana. Eu sei que às vezes, pô, não sei, né, cada um tem, sabe, sabe da sua própria vida, mas às vezes, cara, 4 reais em um único mês, não pode não te fazer tanta falta. E se todo mundo pensar assim, de uma forma que, ah, 4 conto não é nada, tal, não sei o que, vou lá dar uma hora para o Demis, pô. Mais gente fazer isso, mais ajuda e mais retorno eu posso dar isso para vocês, especialmente para a galera do YouTube, que, como eu digo, infelizmente não é a minha plataforma principal, mas, tendo mais apoio, eu consigo fazer um sorteio bacana para todo mundo, né, mandar mais conta prêmio, mandar os aviões prêmios, tanque prêmio. A ideia é sempre essa, cara, a lei do retorno, beleza? É isso. Dito isso, vambora. Focar aqui o seguinte, bom, vamos lá, comandos. Eu, por, eu, e eu sei que no War Thunder, por padrão, a câmera, né, as câmeras aqui que os aviões possuem, você aperta V, tá? Isso, você vai ver, você vai ver que são duas diferentes, tá vendo, ó? Essa é a de TV e essa do pod de laser, tá? Ambas tem thermal, tá vendo? Só que a diferença, uma tem muito zoom e a outra tem mais zoom ainda. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim, tá? Então você vai ter o V para isso daqui. Dependendo do avião, você consegue lançar mísseis de TV, claro, através, deixa eu ver aqui, ó, através da câmera de laser, tá vendo? Eu vou selecionar. Aí vai uma dica, né? Aviões com mais armamentos diferentes, com mísseis diferentes, você precisa selecionar as armas, tá? Então vamos lá, eu vamos em controles. Caraca, o piloto tá... Olha aí, ó, caraca, pô, pera aí rapidinho, deixa eu só tirar que tá esquisito isso. Para, parou? Obrigado, irmão. Valeu. Vamos lá. É, vamos lá. Você vai selecionar armas. O meu selecionar armas está no botão 9 no teclado, aqui, ó. Switch, secundário weapons. Por que secundário weapons? Porque pro War Thunder, não sei, mas primary weapons são canhões, né? Porque eu acho que vem desde os aviões pistão, né? Que é o armamento principal mesmo. Então meio que ficou por padrão. Então secundário weapons, você, eu coloquei no 9 e eu vou selecionar o quê? Os mísseis ou o míssil que eu quero usar. Nesse caso, voltando aqui, aperto 9, KH-38. É esse míssil que eu quero usar. O KH-38 é um míssil de TV de longuíssimo alcance. Então eu vou fazer o quê? Vou utilizar a câmera de laser, tá? Não é nem câmera da TV, não. De laser mesmo, ó. Vou apertar a barra de espaço, que é o meu botão de ativamento do míssil. E eu aperto a barra de espaço de novo para disparar. Controles. Vamos aqui. Weaponary. Fire secondary weapons. Tá? É aqui. Aí aqui, ou seja, disparar armas secundárias. Aqui é com vocês. É gosto. É jeito. Como vocês acham melhor fazer. Lembrando que o meu espaço também está para drop bombs. Tá? E também está para fire air to ground missile. Que é o que exatamente vamos fazer. Tá? Aqui, infelizmente, se você reparar, não tem ativar, né? Ligar a arma. Então, para você ligar a arma, você tem que apertar o botão de dispará-la primeiro. Para depois lançá-la. Se é... Bom. Pelo menos é... Ou então, neste caso aqui, o file secundário Apple seria o botão de ativação. É uma dúvida minha, tá? Se alguém tiver uma explicação melhor, por favor, deixe nos comentários. Acho que a galera vai ser bem... É... Ajudar bastante essa galera. Beleza? Então, está aqui. É isso. Está vendo que já tem um quadradinho tremendo? Aperta o botão de novo, o espaço de novo. E o míssil está indo lá. Beleza? Você consegue ver, você consegue acompanhar. Uma cena legal de se ver. Bom, pegou o míssil, pegou mal pra caramba no tanque. Não foi no meio, foi na frente. Enfim. Então, é isso. A gente consegue trabalhar legal, dessa maneira, para selecionar armas e disparar armas. Beleza? Eu tenho um F-73 aqui, que é um míssil AR-AR e um míssil de calor. Mas esse avião, não é o avião ideal para eu trabalhar isso. Vamos pra outro. Cara, vídeo sem corte, vídeo direto e reto, tá? Vamos trocar de avião. Vamos trabalhar aqui... A barulheira da obra, coisa linda, coisa gostosa. Oxe, cadê mais coisa? Bom, deixa eu ver se eu acho que em Israel mesmo tem uma moderna. Barak 2. Barak 2, Top Fox 3, mas se não tá sem bomba. Mas eu vou mudar aqui, peraí. Show. Rate. Não, create não, edit. Então, vem aqui, eu vou tirar, eu vou colocar um calorzinho também. Então, vou botar um 7M, pra poder a galera ver um 9M. Pronto. Caraca, desculpa o barulho da obra aí, tá? É duro, eu sei, eu sei. É duro, é triste. Mas não tem o que fazer. Essa obra, pô, aparece na cabra, cara. O cara reforçou um poste de uma casa inteira, praticamente. Mas vambora. É... Test flight novamente. Vambora. Já tem. Decolando. No chão, você já pode selecionar suas armas. Mas é aqui que a gente vai fazer. Beleza? Então, aqui. Pra mísseis Fox 3, o tipo de radar que você vai usar é o TWS. O melhor radar que você vai poder utilizar, porque você consegue lançar vários mísseis ao mesmo tempo. Enquanto você, antes do radar passivo do mísseis ligar, você tá guiando eles bonitinho, até os alvos que você quer. É assim que funciona na vida real. No Warthard é um pouquinho diferente, porque o Warthard é preso o balanceamento. Então, acabou quebrando muito o funcionamento dos mísseis Fox 3, como é na vida real. Mas, esquecendo e deixando isso um pouco de lado, é assim que funciona nos Fox 3. Beleza? Nos mísseis Fox 2, que no caso aqui é o 9M, você precisa, no meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar, ativar o míssel. Ó, ativei. Aí, tá vendo esse barulhinho? Isso aí é a cabeça de busca do míssel. Você tem que encontrar qualquer fonte de calor, ele vai travar nela. Seja, inclusive, no sol, flares ou, óbvio, outros aviões, tá? Então, como é que eu fiz isso? Como está pra mim isso? Controles. O Apple Nery, tá? Vocês vão ver aqui o seguinte. Cadê? 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 É, MB4 e MB5. Vamos lá. Isso aqui, mouse button 4, mouse button 5. Eu tenho dois botões laterais no meu mouse, tá? Eu uso um botão pra ativar e o outro pra disparar. Ou seja, o Apple Lock ao MB5 foi o que eu acabei de apertar e tá fazendo esse barulho. E o 4 é pra disparar, beleza? Então, assim, é dessa pegada, ok? O TWS, tá vendo esse quadradinho? Esse quadradinho nada mais nada menos é o TWS, tá? É o TWS rastreando um alvo, né? Ele podia rastrear vários ao mesmo tempo, coisa que era pra aparecer na sua tela, Mas eu acho que a gagem, por conta de não deixar o jogo com a tela poluída, acabou deixando desse jeito mesmo. Então é isso. Vamos lá. Fox 2 pra vocês aqui. Aí, ó. Cabeça de busca. Ah, enquanto tá no TWS, a busca vai ficar aqui em cima. Ou seja, o ponto principal que você precisa botar... Você precisa botar a bolinha, acaba ficando ali em cima se tem um RWS, né? Ou, perdão, TWS. Colocou, você dispara. Não tem dificuldade. Claro que... Não é garantia de kill, né? O inimigo pode fazer outras manobras e tudo mais. Mas vamos de Sparrow agora. Sparrow é o Fox 1. O Fox 1, o TWS, você pode usar o TWS pra usar como radar pra guiar o míssil, mas o ideal é o SRC PD, né? Pode utilizar esse aqui ou PDV também, não tem problema. Você vai procurar o alvo no radar, né? Lembrando, galera, ó, o alvo tá aqui. Vamos tentar botar ele no nosso radar, na nossa tela de radar. Já apareceu, eu aperto o 6, que é o meu botão de travamento de radar. E eu aperto o botão 5 pra ligar e ele já me dá o lock de cara. E eu tenho, vamos já lançar o míssil em Fox 1 de cara também. Botão 4, botão 5 e botão 4 na sequência. Então, o botão 5 pra travar e o 4 pra disparar. Lembrando que o Fox 1 você precisa manter, que nem eu fiz aqui agora, o tempo inteiro travado na tela pra poder guiar o míssil até o alvo. Beleza? Então, gente, não é difícil, é bem tranquilo. Lembrando que contramedidas você pode botar onde você quiser. Cuidado com essa frase. Mas botar nos botões onde você quiser. Eu utilizo no botão no meio do mouse e acaba deixando uma marcação amarela também, né? Aquela de marcação de esquadrão, que é o mesmo botão. Mas não tem problema, não faz diferença. Aqui, ó. Eu uso o botão no meio do mouse. Tá tudo no mouse, né? Disparar armas e contramedidas. Enquanto que no teclado eu fico apenas com selecionar armas e manobras, entendeu? Então, gente, é isso. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar nos comentários. Eu vou tentar responder a todo mundo que tiver dúvidas aí. E vamos para as bombas, rapaziada. Bombas guiadas a laser também, tá? Vamos lá. Teste flight para Paypal. Vamos decolar. Mesma coisa. A gente precisa selecionar as bombas também, tá? Para o avião saber o que a gente vai fazer e o que estamos selecionando. No caso do MX, a gente não tem radar. Então, vamos só, no caso aqui, decolar. Pegar uma altitude e utilizar. Tá vendo aí? Eu apertei V já, ó. Eu apertei V. Isso aqui é um padrão. Você consegue ver até a rodinha do avião, ó. Quando você decola. É a câmera que fica no target pod aqui embaixo já. A gente tá aqui. Ele te dá uma... Essa assistência de mira, ela é importante, tá? Especialmente para bombas guiadas a laser. Tá? Ela é bem importante. E eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, a gente tá já com as bombas selecionadas. Eu vou só pegar uma distânciazinha bacana aqui. Uma altitude também interessante, né? Lembrando... O ideal para soltar essas bombas guiadas. Especialmente em partidas realistas aéreas. O ideal é soltar pelo menos a 4.500, 5.000 metros de altura. Porque fica difícil um pouco para as anti-aéreos. Não vai ficar difícil para os aviões dos inimigos, tá? Mas isso aí faz parte do jogo. Posso já dar uma volta. O ideal... A gente vai conseguir chegar na altitude ideal aqui tão rápido, né? Demando que é um vídeo para demonstração, não é? Para ficar de lero-lero. 2.000 metros é ok. Ó, vou dar uma pausa aqui. Eu nunca mexi nisso, tá? Eu nunca mexi nisso. Então, assim, talvez esteja padrão para todo mundo isso aqui. O quê? Tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu utilizo um colchete, um colchete do lado do Enter, tá? O de baixo do teclado, né? Depende muito do começo do teclado também, né? Mas, enfim. É... Para direcionar a cabeça do Target Pod, a câmera do Target Pod. Ou seja... É... Ele vai estar sempre olhando para onde eu deixei marcado esse momento. Aqui, no caso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou olhar para aquela anti-aérea lá atrás, ó. Vou botar um negócio em vermelho ali, ó. Pronto. Eu posso virar o avião para cá, ó. Vou virar o avião para a esquerda, mas a minha câmera já está lá, ó. Tá vendo? A câmera do Target Pod, ó. Está ali na anti-aérea. Tá vendo? Então, assim, é o colchete do lado do Enter que faz isso. Isso aqui você vai ver ela ali. Ela não está selecionada, tá? Você não... Ela não está travada. O Target Pod não está com a mira travada nela. Ela... Ele está só iluminando ela a laser, tá? Está sendo iluminada. Se eu dropar a bomba aqui, a bomba vai fazer uma curva que vai tentar chegar lá. Mas não vai conseguir. Pela altitude e tudo mais, né? Não. Quer dizer, não vai chegar porque... Eu vou explicar melhor. Não vai chegar nem que ela queira. Só de GPS mesmo. A GPS que faria isso. Só que a GPS funciona dessa maneira. Na bomba guiada laser, o que você precisa fazer? Você tem que esperar... Você está com... Eu estou com o alvo selecionado ali onde eu quero que ela vá. Só que eu tenho que esperar, literalmente, o circulozinho passar em cima do quadradinho. O missile, ó. Passou. E eu... Pou! Dropei. Assim que eu dropei a bomba, ela vai cair aqui. Só que aqui, ó. Está vendo? Eu estou iluminando ela. Não travei nela. Mas eu posso travar apertando o mesmo botão do colchete que serve para direcionar a cabeça da câmera do Target. O Target pode? Tá? Isso para mim veio por padrão, tá? Mas vai do gosto de cada um. E ela está lá, certinho, direto e reto em cima do... Ela está do lado. Ficou do lado. Entenderam? Lembrem-se que precisa... Ó. Vou de novo aqui, ó. Vou segurar C. Você vê que eu acho que segurar C não adianta. Porque eu tenho que pegar essa bolinha amarela. Que é essa bolinha amarela que é o movimento do meu mouse. E apontar para onde eu quero o Target pode. Vou botar aqui agora. Lá na outra, tá vendo? Eu botei lá na outra. Exatamente. Essa bolinha amarela aqui que é a... Essa bolinha amarela aqui que é a cor do Target. Mas é assim que funciona. Tá? Lembrando que quanto mais alto, mais seguro você consegue soltar sua bomba. Saída. Não manter uma linha reta. E seguir, né? Fique atentos a isso. Então... Estamos nos aproximando. Estamos em baixa altitude. 3 mil metros ainda para poder soltar essa bomba. Não é uma altitude bacana. Mais uma vez, entrou aqui. Pode soltar. Tá vendo? Marcou uma bolinha no meio. Ela vai cair aqui. Mas você está perguntando. Cadê o cara? Não sei. Eu não vi também. Então acerei nesse aspecto. Mas vai cair onde eu apontar aqui agora. Sabe? Ela vai cair. Vamos ver. No meio dessas casas aqui. Pronto. Não preciso travar o alvo. Porque como eu falei. É o laser. A bomba vai. O de laser está apontando. Vocês vão ver a bomba caindo no meio daquelas casas ali. Tá vendo? É isso. É assim que funciona. Para caso você precise redirecionar a sua arma. O seu drop e tudo mais. Você vai conseguir fazer isso. Você vai redirecionar. Tipo. O cara andou. O cara mexeu. O cara fez a curva. Você consegue acompanhar o cara com o laser. E guiar a sua bomba até o alvo certinho. Beleza? Então é isso meu povo. Eu espero ter ajudado vocês aí. Nesse guia. Nesse tutorial. Muito obrigado pela compreensão de vocês. Vídeo longo. Dá essa moral para a gente. Que o vídeo é longo. Então é isso aí. Tamo junto. E valeu.